Abraça, eu me sinto sozinho Por que será Que as coisas não dão certo Eu, eu me sinto sozinho Eu me sinto sozinho Me abraça, eu me sinto sozinho Desde aqui eu sou Espero redenção Veio o dia, o mal e a ti eu recorri Mas a olhar pro céu Do alto eu ouvi És meu filho amado Em que acho meu prazer Você é És meu filho amado Em que acho meu prazer Eu, eu me sinto sozinho Eu, eu me sinto sozinho Por que que as coisas não dão certo Por que as coisas não dão certo Eu, eu me sinto sozinho 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 Eu, eu me sinto sozinho